Sérgio de Mendes, vencedor da Graduados A. Sérgio, olhando de fora, lá na sala de imprensa, no ar-condicionado, tomando um Guaranazinho, foi fácil? Foi fácil lá dentro? Eu acho que facilitou muito a largada, não sei o que aconteceu, mas eu abri uma boa distância. Depois eu vim, eu acho que era muito ruim no começo, pegava muito, a ficha tava suja, por causa do sol abaixou também, o vento tava fazendo areia, então era muito ruim, difícil. Tanto que da primeira volta pra Constância, um segundo mais rápido. Eu acho que foi bom, mas foi difícil, porque tá calor e precisa de emborrachada, qualquer bobeada, parte de arma, enfim, não marra, então tem que ficar muito esperto e controlar. Deu pra dar uma poupada no equipamento pra amanhã? Não muito. Eu acho um péssimo, a gente tinha aguardado. Sérgio de Mendes, vencedor da Graduados A.